O máximo respeito Mas é assim, é né gente Mas eu quero ela a partir de agora pra ser Amiga, colega, tipo A partir de agora, não é que antes eu queria Não é isso, não queria nada antes não Mas a gente tá ali, tá numa brincadeirinha Mas tá indo pra um lado Tá estranho Que pode transformar Mas porra, mas porra Eu vim aqui focado Entendeu? Então é isso Mas é o que eu tô falando Mas observar Porque o caminho O caminho vai fazendo assim Vai estreitando o caminho Vai estreitando O caminho começa assim e vai fazendo assim E a gente tem que observar Não acho que você tá errado em observar não Foi brincando, não foi uma parada séria Mas tipo assim Ela não é boba Ela joga Ela é boa no jogo também Ela não Porra, acredita no que eu vou te falar É que você tá centrado no jogo Mas eu tô vendo de fora Porra, isso é um cara legal pra cacete Você é divertido Você faz Às vezes você até excede Nas brincadeiras Às vezes Mas você faz todo mundo dar risada Você faz todo mundo se divertir Você é engraçado Porra, você trata a menina super bem Você é carinhoso Você é gentil Porra, você tem um nome muito forte, cara Você tem uma imagem muito forte E que isso Porra, o porquê não De uma pessoa gostar de você De ela gostar de você Na real, sacou Entendeu? Pô, se é um cara bem apresentado Eu acho super normal acontecer Tipo assim Não é que não aconteceu E não vai acontecer Porque ela esteja mentindo Mas o que eu tô falando é o seguinte Eu acho, posso estar errado Porque ela pode estar jogando Então eu tenho que prestar atenção Você pode achar que todo mundo Tá jogando aqui dentro Hoje O que eu tô sentindo O que eu tô vendo Porque aqui é muito tenso, irmão Muda o tempo todo O que eu tô observando E vendo tudo Tem gente jogando de verdade, irmão E se a gente não prestar atenção A gente tropeza A gente tem que vigiar Tem um pontinho nisso tudo Que é muito interessante Aquilo que você falou da Valentina Era brincadeira ou era verdade? Qual o da Valentina? Que você brincou lá Não, porque você O pá, não sei o que Era verdade ou era brincadeira? Não, não Era brincadeira Era brincadeira Mas pra ela ficou Que era de verdade Não, não ficou não Ela falou comigo Ela falou Eu falei pra ela Ah tá Porque às vezes Um pontinho que você fala Tem gente que abraça Causa a ideia, velho Entendeu? Não, tá Tchau Tchau